Música Tradição, seriedade, serviço da saúde. Desde 1974, estamos falando do CDA, Centro Diagnóstico Andrade. Brin, quais são os grandes diferenciais do laboratório? Atendimento personalizado, prazo de entrega diferenciado, além da qualidade dos resultados de exames. Estamos na unidade aqui do Shopping Jardim Oriente, CDA. Centro Diagnóstico Andrade. Música Música